Neste vídeo vamos ver as tags span e div. Para isso eu abri aqui o meu documento tags de texto, fui a fecheiro, abrir e abri este fecheiro tags de texto. Nós vamos usar este fecheiro para que não tenhamos que ir buscar mais texto a outro lado e para não termos também que digitar todas as tags de estrutura de documento que já vimos em várias aulas como fazê-lo. Por isso vamos agora a fecheiro, guardar como, e vamos então pôr span e div. Vamos guardar. Não é preciso eu mexer na codificação na linguagem porque já estava definido no primeiro documento. Eu vou aqui apagar, não, até posso deixar, até posso deixar aqui alguns títulos, estes títulos que vimos também numa das aulas. Então vamos primeiro ver a tag span. A tag span é usada para formatar um pedaço de texto e ela funciona dentro desse parágrafo ou dentro de vários parágrafos. Por exemplo, vamos imaginar que queríamos colocar desde aqui até aqui com outra cor, por exemplo, o texto com outra cor. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a tag span e vamos fechá-la até onde queremos a formatação diferente. fechar e agora vamos então aqui atribuir um estilo. Este estilo que nós vamos atribuir, na verdade, deverá ser feito por CSS, mas como ainda não chegámos a CSS, vamos usá-lo aqui diretamente no código para podermos ver a diferença da formatação. Portanto escrevemos style igual, abre aspas, fecha aspas e escrevemos color e aqui podemos pôr blue, azul. Vamos guardar e vamos ver então no browser. Para ver no browser, como criámos este comento novo, temos que ir à pasta dos fecheiros e clicar duas vezes em span div, para que ele possa abrir. Eu vou já sair daqui para não acontecer o mesmo que nas últimas aulas. Portanto vou sair daqui para não ter aqui visualização. E repara que temos então aqui a nossa span a funcionar com a cor azul. Nós podíamos determinar outra cor, outro atributo qualquer, mas veremos então mais tarde como atribuir as formatações quando dermos as CSS. Eu queria só explicar que a tag span trabalha dentro de um bloco de texto ou de um bloco de conteúdos, pode ser imagens também, e funciona lá dentro e não abre um novo bloco. Essa é a grande diferença para as divs. Se eu tivesse inserido aqui uma div, ele tinha aberto aqui um novo bloco, tinha feito a separação entre este e este e este, e depois continuava então com o resto. Vamos já ver isso, por exemplo, aqui. Div, há quem chame também às divs, layers. Div, eu abri aqui, portanto agora vou fechá-la aqui. Vamos ver qual é a diferença. Div, fecha div, vou aguardar, e vamos então ao browser. Eu vou aqui fazer isto para que possamos ver as duas coisas ao mesmo tempo, e vou aqui também minimizar este para poder sempre fazer isto. Vamos fazer o refresh. Repara que aqui a div vinha daqui até aqui, portanto, desde através até a rígida, e ele aqui, embora ele aqui esteja no meio do texto, ele criou mesmo aqui uma separação, ou seja, quase como se fosse um parágrafo. Ele, na verdade, tem aqui um bloco novo. É isso mesmo que se deve chamar, é um bloco. E, portanto, dentro desse bloco tem texto, o que estiver fora do bloco está mesmo fora, portanto, aparece na linha de baixo, embora aqui eu não tenha nenhum BR, nenhum parágrafo. Vamos também aqui adicionar um novo estilo para ver a diferença. Neste caso, vamos escrever... Style, igual, abre aspas, fecha aspas, e aqui em vez de big e color, vamos escrever background color. Back, ground, color. E vamos pôr igual, vamos pôr aqui, red. Portanto, eu queria aqui chamar a atenção que aqui usámos o background color, e numa das aulas vimos o big e color. O big e color é um atributo para aplicar diretamente nas tags aqui a tml. Aqui, nós estamos a usar o style, portanto, o style isto já é, na verdade, já é CSS. Por isso, nós usamos o background color, porque as CSS trabalham com o background color em vez de big e color. Vamos ver, então, o aspecto no browser. Eu devo-me ter enganado aqui a digitar alguma coisa. Vamos, então, ver aqui, style, igual, abre aspas, fecha aspas, está certo, red está bem escrito, background color. Falta aqui o tracinho, nós veremos depois em CSS, este para o menor de todos. Vamos, então, guardar e vamos ver se acontece alguma coisa. Aqui está, portanto, ficou aqui um bloco a vermelho com a cor que definimos aqui como background color, portanto, cá está o nosso efeito. Aqui, a grande diferença entre as divs e as spans é que as spans mantêm o texto tal e igual como está, muda a característica que nós atribuirmos à span. As divs criam um bloco, um bloco próprio delas, que faz a separação do texto. Embora possa parecer que as spans são mais utilizadas que as divs, na verdade, as divs são mais utilizadas até mesmo para construir layouts. Como eu já referi numa das aulas, há uma grande discussão entre como é que se deve estruturar layouts, com divs ou tabelas. Antigamente era só com tabelas, agora com as divs é possível estruturar o layout todo com divs. Há quem diga que os notores de busca aceitam melhor, há quem diga que não tem influência nenhuma e que as tabelas podem continuar a ser usadas. Mas, de qualquer das formas, ficamos a perceber como funcionam as divs e as spans e depois poderás decidir aquela com a qual vais usar. Por enquanto, como ainda não demos CSS, isto parece muito pouco, mas vais ver que dá para pôr, por exemplo, esta div apenas até aqui, por exemplo, outra div ao lado. Dá para pôr divs dentro de divs e todas essas situações permitem que tu estruturas o teu layout. Tens que olhar bem para o layout antes de começar a construir, mas veremos isso depois numa das aulas mais à frente. Eu queria só aqui mostrar mais uma coisa. Eu vou aqui no nosso notepad, vou aqui, esta fecha div, vou copiá-la, portanto, eu selecionei, vou cortá-la e vou pô-la, por exemplo, aqui, vamos ver o resultado no browser. Repara que, como eu disse que a div acabava aqui, o meu vermelho estendeu-se até onde a div mandou. Vamos só ver como inserir uma div dentro de outra. Então, para isso, podemos vir aqui abaixo, eu vou aqui deixar algum espaço e vou escrever div, vou deixar uma linha de intervalo e vou já fechar esta div. Na primeira linha dentro da div, eu vou inserir a outra div. E aqui, fecho a nossa segunda div. Neste momento, eu tenho uma dentro de outra. Vamos então, eu vou aqui mesmo copiar este pecado de código, para que possa dar cor, para se poder ver a diferença no browser. Portanto, eu vou aqui, à primeira, vou chamar que tem um fundo vermelho e aqui que tem um fundo verde. Está quase pronta a ser visualizada, mas vamos inserir aqui um conteúdo. Portanto, eu aqui vou pôr a primeira div, vou copiar este texto e vou colá-lo aqui antes dela fechar. Portanto, repara que ela fechava aqui e eu metia fora da primeira div, fora da segunda div, de forma a que depois possa ver se realmente está dentro ou fora de cada div. E aqui, dentro desta div, portanto, ela termina aqui, eu aqui à frente posso escrever segunda div. Eu até vou passar aqui o sinal para cima, para ficar assim. Portanto, repara, esta div começa e termina aqui, tem um fundo verde, lá dentro tem o texto segunda div, podia ter imagens, podia ter outras coisas quaisquer, neste caso só tem texto. A primeira div tem então, primeiro tem escrito primeira div, depois lá dentro tem uma div, a segunda div e depois volta a ter o texto primeira div. Vamos guardar e vamos refrescar aqui o browser. Eu vou aqui puxar para baixo para vermos melhor. Repara, tem aqui, primeira div é o texto que está aqui. Depois vem a segunda div com a cor verde, é isto que está aqui com o texto segunda div. Fundo verde, cá está. E depois volta a ter segunda div. Eu vou só aqui acrescentar uns BRs, só para isto ficar um bocadinho maior. Depois nós vamos ver como aumentar os tamanhos das divs sem estar a colocar BRs. Isso, mais uma vez, com CSS. Repara que já tenho aqui um espaço entre eles. Posso apagar aqui um BR destes, por exemplo. Ela vai subir ligeiramente. Ou melhor, vai descer um espaço aqui entre eles. E é assim que nós podemos inserir divs dentro de divs. Mais uma vez, volto a referir que podíamos ter esta div mais pequena. Isso será dado com CSS. Mas entretanto eu queria mostrar aqui uns gráficos que eu fiz para poder explicar melhor o que é que dá para fazer com os divs. Repara que eu tenho aqui uma div que ocupa o ecrã todo. Foi aquilo que nós vimos anteriormente. Mas eu posso ter várias divs lado a lado. Há um atributo CSS que permite fazer isto. Por exemplo, para menus com divs é assim que se faz. Usa-se o atributo para que elas fiquem lado a lado em vez de ficarem por baixo umas das outras, que é o que vem da origem. Mas eu também posso ter aqui a minha div. E lá dentro tenho uma div quadrada, pequena. Poderia ser, por exemplo, o menu horizontal, melhor, vertical. E lá dentro posso ter mais estas divs. Portanto, tenho aqui uma div maior. E tenho aqui uma div que até pode simular, por exemplo, o rodapé do site. Por exemplo. Isto é apenas um pequeno exemplo para mostrar o que é que dá para fazer. Eu aqui dentro desta segunda div também poderia ter aqui mais uma div e aqui outra div. É assim que se estruturam os layouts com divs.